Fala, galera! Bem-vindos ao Mundo Neto. Estamos com mais vídeos no canal de vlog. Dessa vez aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o Star Wars. E o que a gente vai falar? Recentemente, na segunda-feira, se não me engano, ou no domingo, eu não me recordo muito bem, soltaram o cartaz com o nome do próximo filme do Star Wars. É Star Wars The Last Jedi. E, diferentemente de todos os outros logos da Star Wars, esse vem a cor vermelha. Vamos começar por aí. A cor vermelha, para quem não sabe ou nunca reparou, a cor vermelha é característica do lado negro da força. Então, podemos ter uma certeza que nesse filme, talvez o lado negro da força esteja mais poderoso. o Halo Ray, talvez, desperte o seu verdadeiro poder. Pode ser isso. Ou ele termine o seu treinamento. Enfim. Segundo. Enfim. Segundo é o nome do filme. The Last Jedi. Jedi, Jedi, vocês sabem que no inglês ele não tem plural. Então, ele pode ser dois, três, os últimos três Jedi, os últimos dois Jedi, ou pode ser o último Jedi. Que pode ser a Rey. Que pode ser a Luke. Provavelmente, seja a Rey. Agora, o que vai acontecer com o Luke? Não sei. Talvez ele morra, se sacrifique. E ela se torne a última Jedi. E outra coisa. Jedi também não tem feminino nem masculino. Então, pode ser os dois. Eles foram muito inteligentes. Eles deram um gostinho. Só que eles não entregaram quase nada. Aliás, eles não entregaram nada. Só entregaram o filme e a logo. E isso aqui que a gente está falando são teorias. Né? Do que pode acontecer. Outra coisa que eu andei pesquisando. O... Os dois títulos dos dois filmes se completam. Tá? Vou deixar aqui na tela pra vocês. The Force Awakening. The Last Jedi. O Dispertar da Força do Último Jedi. Então, nisso, pode ser o quê? O Despertar da Força do Luke. Novamente. Né? Ou o Despertar da Força da Rey. Do Último Jedi. Entendeu? Então, é bem legal. Essas teorias... Eu gosto bastante dessas teorias. Antes de lançar o filme, porque... Ou a gente vai acertar muito em cheio do que a gente vai ter no filme. Ou a gente vai errar feio. E a gente está falando um monte de besteira aqui. Mas... Até... É... Lançar o filme, que vai ser em dezembro. A gente vai ter muita coisa pra falar sobre o Star Wars ainda. A gente não viu o trailer ainda. A gente diz, a gente não viu nada. A gente só viu... A logo do filme e o nome. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu favorito. Se inscreve no canal, caso vocês não se esqueçam de dar um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu, falou e... Fui.